E você vai rir naquele dia E quando ele disser acabou Irmã E quando ele disser acabou Todas as suas lutas terminam Você vai rir quando abrir os olhos e ver O senhor, o senhor Eu vou chorar Eu vou cantar Eu vou sorrir quando ele desafia o meu Acabou, acabou Eu vou subir Juntinho a ti Juntinho a ti Eu quero ver meu novo nome lá na glória Eu verei, eu verei Eu vou chorar Eu vou chorar Também sorrir Também sorrir Eu vou sorrir quando ele disse É filho meu Acabou, acabou Eu quero ver Ver o meu senhor, o salvo é novo Ver os meus amigos E ser afins Eu quero ver meu novo nome lá na glória Eu verei, eu verei Eu vou chorar Eu vou cantar Eu vou sorrir quando ele disse É filho meu Acabou, acabou Acabou Eu quero ver o meu senhor, o salvador Ver os meus amigos e ser afins Eu quero ver o meu novo nome lá na glória Eu verei, eu verei Eu vou chorar Eu vou cantar Eu vou sorrir quando ele disse É filho meu Acabou, acabou 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 Você vai rir Naquele dia Você vai rir Naquele dia Você vai rir Rir, 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 aleluia Você vai rir Rir, rir, aleluia E quando ele disse É filho meu Acabou 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 Bom Bom Amém Amém